Bom, me chamo Rubens, tenho 21 anos e atualmente estou terminando o curso aqui no Senac de costureiro. No decorrer do curso aprendi bastante coisa, bastante técnica e estou saindo daqui com uma bagagem muito boa para o mercado de trabalho. Olá, me chamo Erika, tenho 23 anos, sou estudante do curso de costura do Senac Piripiri e para mim é uma honra muito grande estar participando dessa turma e espero em breve entrar no mercado de trabalho, que é o meu sonho, ser costureira profissional e ter meu próprio ateliê. A ideia do reality, maravilhosa. Micaela Avelino, você está de parabéns. Instituições por aí afora se inspirem nesse programa, nesse reality que foi muito bom, muito produtivo e eu acho que vai formar bons profissionais. Foi um período demorado, trabalhoso, teve perrengues, correria, problemas, mas todos os alunos conseguiram terminar, finalizar as peças com êxito. Eu estou imensamente orgulhosa de todos, eu sei que todos vão se dar muito bem no mercado de trabalho. Me chamo Rosandra, sou modelista, formada aqui pelo Senac de Piripiri e eu quero dizer que a minha experiência foi maravilhosa com esse curso e me motivou a fazer outros cursos dentro dessa área da costura, do corte, costura e modelagem. E quero parabenizar ao Senac de Piripiri, juntamente com a professora Micaela e todo o corpo administrativo do Senac de Piripiri por essa iniciativa, por esse grande evento que foi um reality de costura. Quem quiser acompanhar todo o processo que aconteceu antes do desfile, pode acessar as redes sociais, o Instagram, arroba eu.moda, com dois os. Tem todas as filmagens lá, tem um destaque e estamos preparando novos cursos e novos desafios. Estou muito feliz nesse dia de hoje com a concretização do curso de postureiro que nós realizamos pelo PSG. Esse curso apresentou hoje o projeto integrador fruto de um reality. Eles fizeram um desfile utilizando jeans e a técnica upcycling, que aborda as questões ambientais, traz uma proposta de uso mais consciente, consumo mais consciente das roupas. Nós tivemos a presença de empresários aqui na banca de jurados. Esse empresário do ramo de jeans, inclusive, já se interessou pelas nossas alunas, para que elas possam se inserir no mercado de trabalho. E foi um momento muito gratificante para nós, que somos a equipe Senac, como também para os alunos e familiares. Eu espero que, de fato, esse seja só o primeiro de muitos outros momentos de transformação que nós vamos ter aqui no Senac Piripiri.